Olá meus amores, aqui é a Poliana do Poliartes Crochê, tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando mais um dia de trabalho, assombra aqui meninas, ó. Porque ainda está de madrugada, agora é 4 horas da manhã e a minha cachorrinha está aqui latindo pra caramba. Acho que ela está querendo que eu solto ela e as crianças já estão acordadas, acreditem? Estão todas acordadas. Enfim, deixa eu iniciar aqui separando o meu material de trabalho. Olha gente, aquela ali no fundo, aquela fotinha sou eu. Estava aqui arrumando o meu cantinho, mexendo aqui e achei essa foto perdida. Olha, meninas, eu separei aqui, ó, hoje nós vamos trabalhar com as sobras, tá? Peças aí pra nossa hashtag, lucrando com as sobras. Eu separei já até iniciei ontem à noite, mas eu parei por aqui porque eu estava muito cansada. Ó, eu quero fazer o meu suplá natalício, eu tenho a videoaula dele aqui no canal. Vocês já sabem que aqui na minha cidade, o suplá natalício, suplá a gente vende como toalhinha de centro, né? Toalhinha. Então, a gente quase não usa a palavra suplá aqui. Eu quero produzir ele, sabe? Eu vendo muito ele a vulso, uma unidade, duas unidades, porque as clientes compram como toalhinha. Então, eu queria fazer assim, uma do tamanho maior, né? É, normalmente o suplá são 38 centímetros, quero ver se eu consigo fazer dois de 38 centímetros e uma bem maiorzinha. Pra fazer tipo um conjunto com três toalhinhas. Separei esse aqui, essa sobra, que é um azul. Ele aí tá parecendo azul royal, mas ele não é, ele é um azul marinho, ó. Ele é um azul, tipo um azul marinho, tá vendo? Acho que é por causa do flecho, tá parecendo azul royal, mas não é. Separei essa sobra aqui, esse aqui é um barbante número 4, tá? Ele não é 6, é o número 4 preto. E eu separei esse aqui também, o número 4 barroco amarelo ouro. Eu quero fazer umas aplicações. Aí eu tô pensando se eu faço as flores amarelas e coloco no barbante preto, no centro de mesa preto. Ou se eu coloco no azul. Não sei se nesse azul aqui vai ficar legal. Eu pensei em colocar no azul as flores brancas. Vou procurar uma sobra branca aqui que eu não separei. Então, eu pensei em fazer umas flores brancas pra colocar nesse aqui. Só que eu me lembrei que eu fiz essa semana, vou deixar passando a foto aí. Um parzinho de tapete preto e branco. E eu gosto sempre de deixar peças na minha pronta entrega, combinando. Porque eu dou a oportunidade pro meu cliente de montar um jogo, né? Um kitzinho. Então, eu tô na dúvida se eu faço as flores brancas pra aplicar no suplá preto. Ou se eu faço as flores brancas nesse aqui. Mas eu queria muito fazer o amarelo aqui também. Porque também eu tenho um parzinho de tapete mari que eu fiz nas combinações amarelo com preto. Então, eu ainda vou me decidir aqui como que vai ser se eu faço a flor branca pra esse e a flor amarela pra esse. Vou me decidir ainda. E separei esse duna pra poder fazer as folhinhas, tá? Aqui atrás é os barbantes, nossos patrocinadores, né? Barbantes ponta firme. E aqui são as minhas sobras que a gente vai iniciar nosso vlog de produção hoje. Tá? E meu cantinho tá assim, meninas, ó. Todo bagunçadinho. Mas daqui a pouco eu arrumo e mostro pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos trabalhar. Oi, meninas. Voltei aqui, ó. Eu só consegui fazer as toalhinhas azul, tá? Hoje eu não consegui pegar na minha sobra preta. Eu vou deixar pra confeccionar ela em outro dia. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Olha, eu utilizei toda a minha sobra do azul, tá? É um total de 602 gramas. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu consegui confeccionar. Esse, meninas, é o suplanat alício, tá? Eu tenho a videoaula dele aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês, caso vocês queiram confeccionar, tá bom? Vocês podem confeccionar na cor do Natal, que é a cor da videoaula. Ou da cor da preferência de vocês. Olha, meninas, eu consegui fazer duas toalhinhas. Aqui a gente fala toalhinha, tá? Inclusive, eu vendo como toalhinha. Muito difícil vender como mesa posta. Consegui fazer duas toalhinhas. Meninas, eu não coloquei aplicação de flores ainda, tá? Eu vou finalizar esse vlog sem aplicação de cores, de flores. Porque eu quero que vocês me ajudam na cor. No início do vlog, eu havia separado o barbante amarelo ouro e o barbante branco. Porque eu queria fazer a aplicação no azul e no preto. Mas, eu fiquei na dúvida e resolvi não fazer a aplicação. Porque eu quero que vocês me deixem no comentário de vocês. Qual cor vocês acham que eu devo fazer a aplicação de flores nessas toalhas? Se eu devo fazer ou não, tá? Se vocês preferem com flor ou sem flor. E se vocês preferirem com flor, me deixem aí nos comentários qual é a opção de cor que vocês querem. Que vocês acham que vai combinar com essas toalhinhas. Se é amarela, branca, vermelha, qualquer cor. A cor que tiver mais voto, eu vou fazer a aplicação. Se eu tiver a tonalidade que vocês escolherem. E vou voltar no próximo vídeo mostrando ela com a flor aplicada. E falando o nome das meninas que voltou nas opções da cor, tá? A cor que tiver mais voto. Então, digita aí, escreve aí, coloque aí qual é... Se vocês querem com flor ou não. E qual a cor que vocês preferem que seja essa aplicação, tá bom? Vou deixar pra vocês escolherem. Então, eu fiz, ó, dois suplá. Esse ficou no tamanho de 38 centímetros. Tamanho normal do suplá. E eu consegui fazer, meninas, uma bem maiorzinha, ó. Só nela eu gastei 335 gramas. Que eu consegui fazer ela de 60 centímetros. É o mesmo suplá natalício, tá? O mesmo suplá. A diferença é que eu fui aumentando as carreiras até acabar o meu barbante. Então, ó. Essa aqui ficou de 60 centímetros. E eu também tô... Não coloquei aplicação porque vocês também vão me ajudar. Então, esse kit ficou composto por 3 peças. Ficou uma toalhinha de centro maior, 60 centímetros. Ó, ficou uma toalhinha. E ficou duas toalhinhas menores, tá? Que a cliente pode usar pra colocar em cima do balcão ou de outras peças aí da cozinha dela. Do rack, enfim. Então, a minha produção de hoje foi essa. Não consegui confeccionar o preto. Vou deixar o preto pra outro dia. E vou esperar aí a resposta de vocês desse vlog, tá? Então, vão votando aí. Escolha a cor que vocês querem que eu faça aplicação de flores nessas toalhas, tá bom? A cor que tiver mais voto, eu vou fazer a minha aplicação e vou falar o nome aqui de quem foi que escolheu essas cores, tá bom, meninas? Beijo, não esqueçam de positivar o nosso vídeo. Curte e comente aí com seus amigos, tá? E deixa o like pra nós, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E fui!